Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com Call of Duty Black Ops 6, segundo episódio, guys. Vamos falar aqui com o nosso querido Woods. Tenho 3 milhões e algumas ações imóveis. Esse lugar podia até ser bom pro Edler, mas pra um time, precisa de muito mais. Um arsenal, um lugar pra treinar, pra malhar. Sem falar no que mais, a gente pode precisar depois. Não tem almoço grátis. O Marshall achou uma grana boa num quarto no andar de cima. Fora isso, a gente vai ter que se virar. E nada de usar o nosso próprio dinheiro, hein? Vai ter gente de olho. Quando eu tiver uma missão, olha pra ver se não acha grana dando bobeira. Você vai ser tipo o Robin Hood daqui pra frente. Vai roubar dos ricos pra dar pros pobres. Que sou eu. A gente tava seguindo uma pista da KGB e uma gravação trouxe a gente até aqui. Pareceu abandonada. O nosso infiltrado da KGB disse pra gente que não sabia nada. O Belikov achou que podia ser tipo um grupo dissidente. Não endossado pelo Comitê Central. De qualquer forma, não parece que o Vermelho esteve aqui pelo menos desde 68. Eu acho que ele não queria envolver mais gente. Acho que tava vendo em quem confiar. E pelo que eu sei, ele não falou com ninguém. Deve ser por isso que o Edler falou com a Dumas. Sem envolver ninguém de Langley. A gente vai ter que fazer igual. Por enquanto. Vamos controlar os custos desse painel aqui atrás. Dá uma olhada. Só me fala onde você quer gastar a grana que eu dou um jeito. Vamos gastar primeiro aqui, Anu. Cara de treino. Legal. Seguro pra comprar, tá? A gente precisa de dinheiro. A gente só tem 200. Legal. Dá pra ir lá? Quadro de evidências. Vou dar uma rolê na casa. Vou falar com esse cara. O que que tá pegando? Só o que tinha nos arquivos do Edler. É assassina. Talvez uns 30 anos. Veio de uma facção criminosa de Avalon. A Guilda. Parece que ela se criou dentro da Guilda e foi expulsa. Ou só eu, sei lá. Seja o que for, o Edler tá interessado. Então, eu também. Porra, você tá brincando? Eu me formei faz nove anos e ainda tô pagando a Temple. Fala pra ele refinanciar esse casão aqui no banco. Félix Newman é um engenheiro ex-membro da Stasi. O cara conseguiu invadir a divisão militar da Arpanet uns anos atrás. Espero que seja útil pra gente. Não tem nada além do que o Edler já conseguiu. Mas ele pode tá ficando louco. Mas se ele tiver ou não tiver, os paramilitares no Kuwait que são um grande problema. Bem armados, coordenados e motivados. Como você acha que o Woody tá lidando com tudo isso? Ele aguenta o tranco como poucos. Perdeu as pernas no Panamá. Perdeu o melhor amigo. Langley deu uma chance pra ele ajudar no comando. Mas aqui entre a gente, não é a praia dele. Ele é um soldado. Assassino. Na nossa situação, talvez ele sinta que tá na linha de frente de novo. Tá. Woody disse que esse lugar pode ter sido um abrigo do grupo da KGB. Explicaria porque eles não voltam mais aqui. Tenta dar uma vasculhada quando tiver um tempo. Vai saber o que a gente pode achar aqui. Tá preocupado com a segurança do Arran? Preocupado? A Jane é esperta. Quando Langley souber que a gente sumiu, ela vai enrolar pra gente o quanto puder. Até lá eles vão pintar um alvo na testa dela. Então a gente espera até a hora certa pra poder reagrupar. Se eu tô preocupado? Não. Porra, cara. Eu não sei. É difícil acreditar, mas acho que eu sou ingênuo. Se o Livingston tá envolvido, ele podia acabar querendo tirar o Adler de Senna. Entendi. Beleza. Te vejo de volta na quinta. Legal. Cadê a área do treino lá? Surto e vitalidade. Explosição da balada, sobrevivente. Hum, tem que gastar aqui ainda. Comprar aqui as coisas que não existe o treino, né? Treino aqui é só com pontos, mano. É isso. Tá, vamos lá. Conferir. Pra gente fazer a missão, mano. Eita. Tô aqui em cima, né? Vamos dar uma olhada. Mas é grande. Vamos lá no quadro. Vê se tem uma missão. Próxima missão, mano. Richard Sangwoodz disse que não confia em Cevat Dumas, mas ele fala isso pra todo mundo. Talvez você... Talvez até sobre de mim também. Faça o que tiver pra fazer a Avalon trazer ela pro nosso lado. Investiga uma pista sobre o panteão em Avalon, enquanto ajuda Cevat Dumas a concluir a missão dela. Segure para iniciar a missão. O Edler não falou muito sobre a Cevat Dumas, mas eu manjo algumas coisas sobre Avalon. É um parquinho pra quem é ricaço e facções comandam a cidade inteira. Tem sempre alguém querendo te derrubar do balanço. Quando escolhem o alvo, alguém tipo a Cevat resolve. Ela já foi membro da Guilda, uma das facções mais poderosas de Avalon. Mas agora é freelancer. O Edler pediu pra que ela seguisse uma pista sobre o panteão. Ele lança essa sina? Então você vai junto com ela hoje à noite. A gente quer ver primeiro onde essa pista leva. Talvez a gente mande até mais alguém. Você vai oferecer a mão, mas não vai oferecer o braço. Confiança se conquista. Parece a Inferno do CS, né? Arquitetura. Olha embaixo do telefone. Olha. Opa. O Dorgas. O nome dele é Yannick. O negociante da Guilda. Ele vai estar no iate dele hoje de noite, numa ligação com o pandeão. A gente vai estar ouvindo. Quando a ligação acabar, se acaba com o Yannick. Isso vai chamar a atenção do alvo que eu realmente quero. Mas vamos devagar. Beleza. Onde que eu encontrei ele? A torre do sino da igreja tem uma vista perfeita pro iate do Yannick. Ele tá dando uma festa enquanto os homens dele contam dinheiro na igreja. O Yannick trafica armas, narcóticos, mulheres. O que pagar bem? Tem um doato de que o panteão quer se envolver com a guilda. E o Yannick vai servir de teste. Ele é só o primeiro peão do jogo. A coisa vai ficar divertida quando a gente acabar com ele. E acessar o alvo realmente importante. Yannick Saeed. Perto o bastante pra saber se você falhar. Poxa. Vamos ver do que se é capaz, Casey. Vai pra torre do sino. Não interessa como. Em silêncio, atirando, só vai. Obrigado pela dica. Quando ouvimos a ligação do Yannick e confirmar a pista do panteão pro Adler, tá aberta a temporada de caça à guilda. Eles merecem isso. Eu devia saber. Eu trabalhava pra eles. Eu nunca dei bola pros festas do Yannick quando eu tava na guilda. Mas eram úteis pra praticar como se infiltrar em uma situação. A noite é longa pra mulher que chama a atenção do Yannick. Mas chega de papo. Música Música Vamos lá. Nossa, que tirasso na cara Eu não morrer, né? Tem uma porta que leva para a Torre do Sino no primeiro andar Puxa! Ei, eu me reposiciono! Você não serve para nada se morrer O Iannick está esperando a ligação do panteão a qualquer momento Meu Deus, cancela! Eu vou morrer Os caras que veio para morrer, mano Não estou nem aí, não Vamos lá Os guardas estão perto, não demora A outra Eu deixei um fuzil no topo da torre hoje de manhã Não esquece, Casey Não puxa o gatilho até a gente ouvir a ligação A gente tem que confirmar a conexão com o panteão Beleza Caraca Está dando até calstrofobia O Iannick está perto do guarda-sol, na esquerda do deck de cima Rodeado de mulher Ok, filho Ah, estou com o seu adiantamento Meu pessoal ainda está contando Está tudo lá Não esquece É essa a transação E deu Não preciso me envolver com a CIA Ou o tal do seu panteão Você vai mandar hoje de noite Entendeu? Não foi isso que a gente combinou Hoje de noite Iannick Não me testa Então o panteão e a CIA tem algum tipo de conexão Isso é o que a gente precisava Eu não sei se era para atirar Eu atirei E agora? O Iannick foi só o primeiro A gente tem mais trabalho para fazer hoje de noite Volta para a direção do telefone Eu vou chegar numa van branca Ai, morri É muito bom isso Você morreu com a queda É, eu vi Caraca, mano Como que eu desço aqui Tem guardas chegando Estão sabendo do Iannick Ah Pô, será que dei Ah Tem que ver um jeito de descer daqui, mano Você está cercado Ah, eu vou morrer desse jeito Só quero descer daqui, irmão Rápido, Casey Vem pra van Tô tentando, minha querida A polícia está quase chegando Vai A polícia está quase chegando Vai Os caras suicidas, velho Aqui o Dan vai te matar por isso Tô tentando Tô tentando, minha querida Meu Deus Eu moro Porra, que coisa passada Melhor que a polícia Não quero que a polícia veja a van Tô indo Tô indo Tô indo Certinho Tá limpo agora, Casey A porra Vamos lá, Casey Aí Abaixa o volume É o Gabriel ali na frente Ele é de boa Vai ser na sala segura Eles vão fazer uma reunião de emergência no Chateau de la Rote Luna Três líderes da guilda vão estar lá pra negociar as coisas com o panteão Eu quero minha grana Então a gente vai de Benetra na festa Chateau de la Rote Luna Vamos lá A guilda vai fechar o restaurante e a reunião será na sala segura no primeiro andar Só dá pra abrir a porta pelo lado de dentro E você que vai me ajudar a abrir ela Só faltam mais uns minutinhos O tempo certinho pra eu me trocar Prontinho Sou da guilda agora Na verdade eu quero mais que a guilda se exploda O panteão é a cereja de bolo pra mim Eu desço aqui Tenta chegar na antecâmara da sala segura no primeiro andar Vai disparar um alarme Mas tá tudo bem A guilda não te conhece A melhor opção é se render e jogar o jogo deles Quando chegar lá, espera o meu sinal Chefe do crime Isso aqui já foi eliminado A negociadora A negociadora O mar Capanga O mar O capanga Cão de guarda de aside Um dober anabolizado Capaz de levar bala pelo chefe pra provar seu alergão Puxa saco, né? Deveria colocar a prova Vou voltar aqui Vou voltar aqui E essa aqui é a negociadora Pega os clientes nas estrelinhas Entre linhas, natureza violenta Nossa, tá bom E aqui é o cara O chefão do crime, mano Chefão muito grande Não passa despercebido Jóia de coroa da quadrilha Há muito tempo A guilda não vai notar A guilda vai notar Se ele for morto Corta uma nota lá Qual que era a nota? Hoje à noite Negociando carregamento de armas Não, isso aqui já foi Qual que é a dele? Nota para que eles mataram essa noite Tá Deixa eu adocer, mano Vamos que vamos A guilda está em reunião Com o Panteão agora Entra e acha a sala segura Porra, mas que lado? Achou um jeito Por todos os arrombados da guilda Nessa reunião O Esaid é o pior Se não der pra pegar ele Pode me considerar fora da sua equipe Tem que tirar essa arma da mão aqui Não tem como Entra pelo lixo Era pra derrubar silenciosamente Agora já A gente pode beber Depois que acabar a reunião Lá em cima Ah, para Vive um pouco Porra, mano Faz barulho, cara Não tem como os ntc nesse jogo aqui tão se joga mano oi oi meu deus e aí acaba com as guardas antes de tentar a porta Vamos lá. A sala segura está no andar de cima. Disparo o alarme. Eu vou estar pronta. Porra, sacaram um Cocteau Molotov aqui, velho. Vai no bala. Porra, sacaram um Cocteau Molotov. Me rendi, me rendi, me rendi. Seguro. Porra. Não se mexe, Casey. Fica em silêncio. Deixa comigo. Espera o meu sinal. Não age antes. A gente adiantou as coisas. Eu quero o carregamento pra essa noite. Vocês da CIA são todos iguais. Mas isso agora... é só problema. O que está acontecendo aí? Tem visita. Entrou direto no Covil do Leão. Sem companhia. Ninguém convidou. Talvez trabalhe pra algum rival. Ou talvez é o Panteão querendo apertar a gente. A gente veio até você, Said. Vamos saber a verdade de um Gê... Um Gê... Um Gê... Caraca, mano. E mostra a visita. Pode mostrar. Olha só isso. Você está bem longe da sua casa, Casey. Esse homem é muito perigoso. Mata ele agora mesmo. Aminata. Outro sem arma. Os idiotas nem me reconheceram. Não que fizesse alguma diferença. Eles são armados! Todo mundo saiam do caminho! Todo mundo saiam da frente! Teve nem renderização ali. Ah, peguei aqui lá. Estamos perdendo a Said! Vamos! Você assiste! O seguiro e os homens dele não vão facilitar. O país está dada na nota para esses caras. Idiotas! Eles estão atirando! Que amor! Bora! ai guarda ai que não morrer chama a minha limusine leve ele para um lugar seguro estou ouvindo o seguir, ele está protegendo o Esaid, não para manda mais gente, vamos proteger o Esaid aqui tem munição não para agora preciso pegar uma arma vai morrer vai morrer Meu Deus Não entendo, mas tô com 12, 12 é um lixo Boa, Casey, continua assim Uhum Preciso te ajudar, manda mais gente Pegou Bom trabalho, Casey, agora eu saí Tô procurando uma arma 35 metros Agora sim Cadê o Esaid? Procura na rua Tem uma limusine chegando, atira Coisa foi feia aqui Vai pro inferno, Esaid Pronto Você cumpriu o que prometeu do início ao fim, Casey E o Eddler tava certo A Sia pode tá por trás do panteão Só espero que ele tenha errado sobre a arma misteriosa Acho que tá na hora de eu conhecer esse tal de abrigo Bora pro abrigo, mano Bora pro abrigo pra gente encerrar o capítulo O presidente do mar concordou em se reunir na torre Então são dois pra dois Tô voltando de Munique com o Felix Neumann O Neumann é um cara de outra turma Um agente brutal das tases e gênio da tecnologia Ele era um terror pra Sia Mas isso foi antes dele mandar as tases pra puta que pariu E se mandar pra Alemanha ocidental Ele falou que tá cansado de resolver as coisas com violência Nem armado o cara anda mais Mas de um jeito ou de outro Ele não podia dizer não pra foder com a Sia mais uma vez A hora dele fazer isso vai chegar Ele vai tentar hackear a rede de Langley E descobrir onde eles colocaram Russell Edler É isso, guys Ainda não matou a gente, né É isso, guys Esse episódio vai ficando por aqui Trouxemos mais um membro pro abrigo E a gente se vê no próximo vídeo de Call of Duty Black Ops 6 Beleza? Um abraço aí Fiquem com Deus E até mais